Esses dias mandaram um vídeo pra mim de um pregador em um congresso com milhares de pessoas com fogo caindo, ele naquela mensagem perfeita de uma oratória impecável, de um vernáculo riquíssimo e ele levou o povo ao delírio, em um momento da mensagem ele fala bem assim pegue as armas de Deus e avisa lá pro seu vizinho macumbeiro que vai ter tiro pra todo lado e o povo ao delírio e aquilo me entristeceu porque nos 66 livros da Bíblia eu não vejo nenhum momento, em especial no Novo Testamento mais específico em Mateus, Marcos, Lucas e João Jesus mandando você desafiar ninguém, ou como se diz na linguagem inteira de oranda, tirar ninguém a terreiro pelo contrário, Jesus diz assim amar o teu próximo como a ti mesmo amar o que te odeia e orar pelo que te persegue se Jesus mandasse, você mandar um recado para alguém que é diferente da sua religião ele diria, avisa lá pro teu vizinho macumbeiro avisa lá pro teu vizinho cachaceiro avisa lá pro teu vizinho qualquer que seja que se ele precisar de você, ele pode contar com você porque você está aqui para amá-lo independente de quem ele é, do que ele faça nós não concordamos com o que as pessoas fazem mas temos que amar as pessoas e respeitar limites vamos acabar com esse discurso de ódio é incrível que nós pregamos que Jesus salva mas quando não é da nossa igreja vai pro inferno, é do satanás eu quero saber qual foi o cartório que nós patenteamos Jesus vamos acabar com esse discurso de ódio de católico contra evangélico católico contra homossexual o evangélico contra católico essa bagaceira, isso está demais vamos aprender a pregar o evangelho como ele é o evangelho puro o evangelho de amor olha meu amigo vamos acabar com o discurso de ódio